Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui com a nossa campanha de Europa, aniversários 4, deixa eu pegar, tem que ver qual que vai ser o nosso próximo, sua próxima vítima aqui, a Suíça ela já se transformou em católica, né, galera, uma coisa que eu fiz aqui entre um vídeo e outro foi transformar Outlet, a nação que nós liberamos em católico também, tá, por enquanto é isso, Roland eu vou atacar quando eu atacar a Inglaterra junto, então isso tá ok, não preciso fabricar cães nela, você, você já virou reformado de novo, né, que porcaria, eu já ataquei você e já tinha transformado você em, ah, o jogo às vezes metrola, cara, a Bohemia tá sendo totalmente invadida aqui, Bohemia, eu não era seu aliado, por que você não me chama pra essa fucking guerra, seu inútil, ok, whatever, deixa eu reposicionar meus caras aqui, nós vamos atacar, nesse momento, nós vamos atacar Brabant, tá, Imperador, a Bohemia quebrou a aliança com a gente, ok, acho que, não, não forçado, não, não foi forçado essa quebra de aliança, não, ele quebrou porque ele quis, é sério que você ocupou aqui, esse lugar aqui, né, virou festa, todo mundo ocupa ali agora, ok, ganhei 4 pontos, quer dizer que nós podemos investir um pouco mais, vou investir, não é possível agora, né, não é possível, ah, inclusive eu consigo converter mais coisas, vamos olhar aqui, se convertei em Holsten, mas ele tá sendo ocupado, então, tem que esperar a ocupação lá acabar, por favor, vem pra cá, você pode vir pra cá também, pra esses caras chegarem ali em cima e é isso, e esse cara aqui, eu vou colocar um líder que tá sobrando aqui, pra ele defender meus territórios aqui, é isso, falando nisso, eu vou criar mais alguns exércitos aqui pra ele, completar 15 infantarias e 5 canhões aqui de frente, pelo menos, e é isso, que eu vou colocar aqui de frente, é isso, eu vou colocar aqui de frente, tá bom, e aí, você, eu já tenho, eu já tenho o clínico aqui tudo, eu acho que eu tenho um clínico aqui embaixo, certo, então, vamos criar aqui em cima agora é quanto que eu preciso 35 pontos é por isso isso que não deu certo a bar perfeita vamos continuar explorando galera deixa eu pegar esse cara em qualquer lugar tanto faz sinceramente ao china salto oeste pacífico se salto índia só que salto índia o cara olha dinamarca é totalmente ocupada com rebeldes uau o ok você mens que tá na guerra não quer sair da guerra não e finalmente essa seja que aconteceu eu vou dar shift consolidante aqui e aqui comigo um gripolone quem precisa de mais canhões ele basicamente é o cara com dois cis na verdade é eu vou usar você eu vou tragam só os canhões para cá está maravilhoso e vocês também viram para cá a gente fazer lutinha aqui é isso é o dia passar maravilhoso agora vamos declarar guerra nesse cara é de novo ai eu esqueci de matar os caras lá good crap ok deixa eu declarar essa guerra aqui não necessariamente eu vou pegar qualquer coisa nem não necessariamente vou pegar qualquer coisa nem eu tenho dois fortes aqui eu quero um desses exército para cá e outro para cá e seria interessante eu ter meu líder e dois decide aqui talvez feito a a vamos fazer o mesmo procedimento de novo só que dessa vez eu vou matar os nativos ali é isso aqui você se vê né não é possível que você não consiga lidar com isso aí e enquanto isso deixa eu ver como é que tá a dívida da dos meus súbditos aqui eu tô tentando clicar na na colonial nation e o leal nation não perdão na minha atividade company colônia sem débito lindo né para ferreira deve estar devendo tudo aqui o asp não fábio sabe isso aqui agora é a vez do fábio se queira ir para a galera aqui meu menos minhas nações coloniais estão aderindo ao plano do do dupá ferreira isso aqui tá ficando perigoso olha isso fala sério e fala sério e lembrando que esse cara aqui do meu lado tá em guerra comigo agora e a gente brabanta fugindo aqui sei lá fingir que eu vou tentar ele mas na verdade não vou e aí tá rolando batalha ali não acho vou esperar esse cara travar alguma movimentação vamos enfrentar ele aqui são são florestas mas tá ok Guelvi tá em tec 15 então não existe uma real vantagem aqui os canhões são um pouco mais fortes tomar cuidado com as batalhas que eu escolhi aqui perfeito a Guelvi é você vamos lá fazer sejam você e tirar você de uma vez por todas na da guerra e falando em tirar você na guerra colocar esses navios aqui bloqueando essa esse ponto aqui eu consigo reconverter holster não consigo reconverter quebec eu não consigo reconverter quebec e vai para paris direto xixinho né e eu venho para paris proteger esse lugar pera eu não fiz cis na capital ainda é na verdade não para ficar quieto aí 57% de chance da conversão lá A minha chance de roubar isso aqui é bem maior, 14% Isso não quer dizer muita coisa, tá, galera? Ainda mais se tratando de mim Aragão tá querendo se entregar loucamente, né? Falando, não, não esquece eu aqui Lembra? A gente tava em guerra? Ai, ai Ei, França, querida Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo o World Exaltion aqui Me ajuda Tá, já caiu a capital dos caras? Não, ainda não O que caiu foi em você, né? Deixa eu dividir esse exército Fazer 6 nos territórios que faltam aqui Provavelmente a gente já vai pegar a capital deles Eu só vou fazer em Force Religion, basicamente Eu não quero nenhum território deles Talvez tenha o 7-8 Power Mas ainda não Suécia, você precisa lidar com aquilo lá, tá? Aquela rebelião lá é perigosa Inclusive a rebelião de cima também é perigosa, Suécia Ah, falando nisso Deixa eu até falar pra Suécia lidar com isso Ela vai ficar Correndo pra ir pra cá e não vai fazer nada Ei, Suécia Ah, se defenda Simplesmente se defenda Você tem 32 regimentos, vai lá se defender Mais grana Cara, tá entrando muito dinheiro das nações coloniais Podem atacar suas artilharias, o quê? Cuidado com os rebeldes de Florença Não, não, não São Florença Ah, são ferrarenses, tá vendo? São dessa nação aqui Eles não podem me atacar aqui embaixo, não Fica tranquilo O que aconteceu? O que? Oh, não! Ufa Ganhei um conflito de comércio com os Estados Papais Controlei isso aqui, controlei isso aqui E os Estados Papais não transferem mais Street Power pra mim Ok, né? Significa fazer menos dinheiro aqui, certo? 20 do Cato só Vamos ver qual que vai ser a conta aqui 0.74, acho que a conta vai entrar no próximo mês Os Estados Papais estão fazendo, sei lá Dois do Cato Então tu faz, whatever Uma das coisas que eu deveria fazer É upgrade nesses fucking lugares aqui Ei você, quanto que custa pra te... Ah, eu não posso fazer isso enquanto eu estiver em guerra Ok Uau! Olha essa bagunça Tá doido? Tá doidão? Ele desistiu de fazer Seed na minha capital Eu falei, quer saber? A gente não vai bater nele na Seed Então vamos fazer um Carpet Seed aqui Tá, essa Seed aqui já aconteceu Deixa eu ver o cara saindo aqui Perfeito Você vai pra cá Não esquece a Seed aqui agora Caia Uma vez que essa Seed aqui cair Vou fazer passo separado Depois da passo separado Daí sim Os caras já se juntaram Toma, não caia Um alfa território, babalha Não rola, né? Devolve senha Tá doido? Para Devolve pra lá Ney, tem Ei Você Galera, eu tô um pouquinho lag aqui De verdade Um pouquinho lag Pode ver que até a minha movimentação do mouse aqui Tá estranho Sei lá Não sei Deixa eu olhar o que que é Primeira minha relação com o Burgund Então, ok E A gente tem que sempre ficar de olho nisso aqui Panathinate somente Isso aqui, caia Caia Calma Ah Qual o problema Tem que ficar de olho Porque eu também não quero engajar isso aqui Na verdade Finalmente isso aqui Foi feito com sucesso Um, dois, três Vou pegar isso aqui Pra cá Desfazer essa Cinge aqui Vamos desfazer essa O cara tá correndo pra cá Tá ok Finalmente Garry caiu Vamos fazer Pass com ele primeiro Tá Vou fazer Force Religious Com certeza Mais uma nação com Force Religious Ah Transertive Power Não seria ruim Grana E War Reparations Basicamente é isso Tchau Provavelmente esse cara aqui Tem algumas nações Pra Que eu espila também Não? Ué What? Pera What? Não tem nações aqui? Ok Meu tratado de paz Galera aqui Tava comentando com o pessoal da live Eu vou liberar o máximo de nações aqui Sim, tá? E muito porque Quanto menor Brabant for Maior a chance Que Existe De ele não retornar Ser protestante Então pra mim melhor Tá? Então por isso que eu vou retornar Todos esses cores aqui Pros lugares Mesmo gastando pontos diplomáticos Por isso Tá? Não vai dar pra eu pegar muita coisa Mas vai dar pra eu fazer Force Religious Que é maravilhoso E vai dar pra pegar War Reparations Precisamente eu nem precisava de War Reparations aqui Mas Whatever Whatever Tanto faz Nossa entrega E é isso aí Passar bem Ah Você venha Pra cá Você venha pra cá E esse cara aqui Dá pra subir Tá maravilhoso Eu estou em guerra ainda Com alguns caras aqui de Ferrara Deixa eu ver Ei você Você eu tenho que fazer Force Religious também Force Religious Grana War Reparations E Sei lá Basicamente é Transituate Power Talvez Anulize o tratado com a Dinamarca Não? Então Tá ótimo Só isso Whatever Isso aqui Tanto faz na verdade Estou formando 9 de Prestige Eu nem preciso de Prestige É isso Agora o outro cara é Mens Mens Tá aqui no meio Tá todo retomado também Só que Mens é Católico Tá Então Mens Eu realmente não preciso de nada Talvez alguns Religious Nations Não seja ruim Passou o Ress Trier Não dá pra liberar Tem algum lugar aqui Que é Trier Na verdade tem Tem isso aqui Que é Palatinate também Palatinate não me interessa liberar Seria interessante liberar Trier Tá Eu consigo pegar isso aqui? Consigo Qual que é a expansão agressiva? Uou Deixa eu ver se tem algum lugar Que tem menor desenvolvimento Ress Tem 2 16 aqui 16 O lugar que é menor é aqui Não Esse lugar aqui Só tem 10 desenvolvimento Ok Talvez pegar isso aqui Não seja tão ruim Meu Deus É terrível na verdade Porque eu poderia pegar isso aqui E eu mesmo liberar a nação Tá Eu mesmo poderia soltar a nação aqui Eu mesmo poderia soltar a Trier Mas Essa expansão agressiva aqui É Loucura A maior parte desses caras Tem um tratado de passos comigo Só que até que é mais Isso aqui Demoraria demais Simplesmente não vale a pena Tá Simplesmente não vale a pena Deixa dessa forma Vamos dar Release Nations Caras E E é isso Corrap Informations Transfer to rate power Sério? Tem grana então Mais um Fala sério Ok Whatever Tchau Até mais Menos Passar bem Perfeito Então Tem mais duas nações Que são católicas Aqui dentro da guerra Uou How Vocês não são católicos Filhos da mãe Ai Me enganaram Deixa eu retornar Esse cara de Burgundy Aqui por enquanto Ok Eu vou Colocar mais duas nações Aqui na guerra Pode ser você Mais duas províncias Perdão Pode ser você E pode ser Sei lá Gosto de ficar colocando Esses caras A toa Assim Mas tudo bem Pode ser você Em Nasceu Posso Legion Unity Em você Posso Legion Unity Maravilhoso Ah Tudo isso Não fez diferença Nenhuma Tá bom Eu vou ter que apelar Pro Buggy Mesmo Galera Não vai ter jeito Não vai ter jeito É muita nação Que Que tá com a religião Diferente Muita nação 20 heréticas Good God Good God Ah Deixa eu colocar Esses exércitos Aqui em cima Na verdade Porque nós vamos Atacar Nós vamos Atacar Provavelmente A Inglaterra Nesse momento Ainda não caiu What the fuck Quase Tá subindo Aí você Vem pra cá Voltando Um exército Deixa eu ver Ficou 8k aqui Então na verdade Você Vem buscar Esses 28k Aqui Thank you 26k aqui Não me interessa 22k Tá aqui 21k Vindo Esses 20k A gente tá vindo pra cá Perfeito Você vem pra cá É isso Vou atacar a Inglaterra Tá Por isso que eu tô Posicionando esses caras Meu cara ainda não chegou aqui Sério Wow 800 milhões de dias Pro cara chegar O que tá Isso aqui 21k Maravilhoso Rolou Olhando as batalhas Aqui Whatever Ah Ei Cara Provavelmente Não vai dar pra gente Fazer essa paz Aqui Porque a ideia Ideal Seria pegar tudo isso Mas isso significa Tipo Todo mundo me odiar Isso aqui significa Muita gente me odiar Isso aqui significa Um pouco menos De pessoas me odiarem Isso aqui É uma loucura Isso aqui Deixa eu ver Quanto de trade power Isso aqui dá 14 16 É Aqui dá trade power Em outro lugar Não Isso aqui não me interessa Firenze me interessa Firenze dá 17 Mas eu não consigo pegar Firenze Sem pegar algum desses territórios Se eu pegar esses dois lugares Vou Loucura É Talvez se eu deixar queimar mais um ano Eu consigo pegar isso aqui Consigo pegar Force Religion Com certeza Orap Adoraria pegar É Transfer trade power Mas Dado que ele tá com a religião diferente aqui Eu acho que Forçar a religião aqui Seria melhor É Waka Mas esse cara não tá na GRE Não tem problema Provavelmente aqui tem um centro de conversão perto Não tem? Não, não tem Mas o fato é Ele vai tá convertendo os lugares Pra religião correta E eu acho que isso é melhor Sinceramente Galera, eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio a gente continua com isso aqui Tudo bem? Meu nome é Waka Sempre foi mais do que um prazer ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau, tchau